Música Mas chegando no servidor, avistei o bonecão Paradinho no cantinho, deitadinho que bobão Que bonecão, bonecão, bobão Que bonecão, bonecão, bobão Que bonecão, bonecão Ai bonecão, meu Deus, bonecão, bobão Que bonecão, bonecão, bobão Que bonecão, bonecão, bobão Que bonecão, bonecão, ai bonecão Meu Deus, bonecão, bobão Fala galera, beleza? Já estou vendo o final, estou vendo mais um vídeo comentário para vocês E hoje pessoal, mais um videozinho de Battlefield 4 Cara, isso mesmo, jogando aqui De um modo que a galera curte tanto Sempre me pede, JB joga De novo, long range, como ser odiado Então tamo ai galera Pô mano, não tem como, Battlefield 4 É um jogo que assim, eu acho que não tem como morrer aqui no canal Assim, a galera não vai deixar Não tem como irmão A galera pede muito Eu quero trazer Novidades para vocês, com certeza galera Mas assim, eu acho que vai ser muito difícil a gente Acabar com o Battlefield 4 no canal Acho que até se lançar um outro Battlefield Tipo assim, Battlefield 2 Remaster Tá ligado? Mano, eu vou Nossa, a gente não esquece O rei não perde a majestade tão fácil assim irmão Pode demorar, mas não é tão fácil não Ó, 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 ó Não é fácil Pera aí rapaziada, só tem que fazer uma coisa aqui Que vocês já sabem Quando eu sempre estou jogando assim Configuração da equipe A gente vai entrar no esquadrão aqui Que tem alguém Esse aqui pode ser, beleza Mesmo se não são o Remaster BF2 Mano, mas se lançasse um Remaster BF2 Imagina velho Meu jogo favorito, para quem não sabe Da franquia Battlefield Não tem como abandonar o BF4 Porque a galera gosta muito Ai A gente já está me largando o dedo Então a gente já começou a ser odiado bem cedo hoje Bem tranquilo Opa Faz isso aí de novo É rapidinho Só para ver um negócio rapidão Dei mole Nossa senhora velho Quando o cara para eu vou e erro o tiro na cabeça Mas não Vai tomar em movimento Uuu Adoro Adoro mano Nossa Muito gostoso Certar tiro em movimento velho Na moral A melhor coisa que tem Mesmo que não seja na cabeça É muito da hora mano Só Calma Calma Beleza Tranquizão lá Tiro em movimento é muito bom aqui já Calma Vamos botar para 500 metros Calma Será que a gente consegue pescar a cabeça dele ali? Acho que não Não pescar a cabeça Não pescar a cabeça Não pescar a cabeça Não pescar o bombonzinho dele galera Esse aqui será? Mano eu amo esse jogo Na moral velho Pode passar o tempo que for Não tem como irmão Isso aqui é muito bom Igual isso aqui não tem como não Meu Deus Melhor que isso aqui Só o BF2 Na moral BF2 e BF3 O BF3 e BF3 também era gostoso Mas o BF3 e BF3 no BF4 é muito gostoso Na moral mano De long range Puta que me pariu Mas ele é muito gostoso É um estilo de jogo único Dá um long range aqui de 40x É muito bom mano Ó Ó Aqui deve ser mais ou menos Direto na cabeça Deve ser um quilômetro Olha isso Porra O rei não perde a majestade É de primeira E você? Você é o que? A mesma distância? Deve ser a mesma distância Um pouco menos Isso aqui está atrás da montanha inclusive O rei não perde a majestade galera Não tem como mano Não Ele está atrás da montanha isso aqui É porque está bugado Eu não consigo ver a montanha Tá ligado? Mas não dá para acertar ele não Certeza que não dá Não dá para acertar ele ali Mano é muito bom velho Que que é isso? Dar uma bala dessa é muito boa mano Ui meu querido Cadê? Vamos ver Não dá Não dá O engraçado é que ele está mirando em mim Como se Dá sim Não dá Não dá meu brother Não dá o que rapá? Não dá vírgula O cara ficou paradão também Bonecando Olha isso aqui Eu gosto de 5 O cara está se mexendo Eu gosto de x1 Gosto de x1 envolvente Eu não gosto de cara parado não Dando a carinha no cantinho Toma na cabeça 517 metros meu parceiro JB está Mano a gente não está enferrujado Não quer dizer que a gente Que a gente esqueceu Como que se faz isso aqui não Dando a carinha no cantinho Para atirar o que o JB sempre ensinou Para vocês Regra número 1 Antibonecais JB sempre ensinou Não faça Esse negócio de dar carinha no cantinho Para atirar não rola Não vale Porra JB já fez um vídeo falando 10 dicas para você melhorar Como sniper Essa era a sexta dica Não ficar dando a cara no cantinho Para atirar Meu Deus do céu Mas é uma bala melhor que a outra Não tem como Esse mapinha que eu faço Ó Dando a carinha no cantinho para atirar Eu já sei que ele vai dar a cara aqui Entendeu Eu atiro aqui Bora eu vou acertar É isso que eu estou falando Por isso que não vale a pena Entendeu Então assim Não faça Ó Isso claro Morreu Foi ele que morreu mesmo Opa calma Também de alguém Para procurar o cara Eu gosto de fazer isso aqui Vocês já sabem Não achei Não achei Calma Ainda não Agora achei É o mesmo cara É o mesmo cara Não vejo Porra é essa? Estou meio bugado aí Tá um pouquinho bugado Tá um pouquinho bugado aí Meu querido Mas beleza Tá tranquilo Já também não liga não Tá tranquilo Bota pra 500 de novo Já que a gente Tá ligado que vai pegar Uns caras mais próximos aqui Eu acho né Vamos ver Ó Lá tem ó Lá quanto Não faço ideia Não faço ideia Mas como Mas já tamo como Não faço ideia Mas Mas tem a noção Não foi na cabeça Mas já tem a noção Não sei como que eu errei o segundo Mas beleza Tomou já em movimento Cara Se tá atindo em movimento Nesse jogo É muito gostoso Mesmo que você não mate o cara Tá ligado Mesmo que não seja red E tal É muito da hora Conversamos a ser odiado Pronto Não é um como ser odiado Se não tiver ataque de jato Não é Simples assim Não é um como ser odiado Se o jato não te ataca Irmão Não adianta Isso aí é a regra básica Do como ser odiado Todo mundo já sabe Ele vai voltar Mano eu vou tentar Dar uma bala nesse cara Eu acho que eu consigo Eu confio em mim Ó Tá meio perdidão Meu amigo Você não morreu por um milímetro Agora de sorte Opa Esse aqui mais ou menos 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 Não tá certo Tá certo 652 metros Boa garoto Muito bom Calma Cara É muito bom A galera toda bonecando Deitadona Deve ter tempo Que eles não veem um brasileiro Porque brasileiro é brabo de sniper Irmão É uma coisa que eu tenho orgulho É do lado do nosso Do nosso país Jogando de sniper Nos servidores de battlefield A gente destrói Calma Dei mole Dei mole Dei mole Quase mato ainda Ó o cara Vai entrar no tanque Vai subir aqui Será Entrou Não Tá reparando Só Tem que Tem que ter L Já foi Antiaérea Já foi Jato Tank Mano Que delícia É muito bom Você ser odiado É o foco Dessa série E eu fico muito feliz De atingir Aí O objetivo Nesse episódio Também Depois de tanto tempo Mano Cara É muito divertido Sério Jogar de sniper Nesse jogo É muito bom Mano Calma Ai Tomei Calma Cadê o bonecão Que eu vi Opa Dois aqui Três O cara Tá difícil Tá difícil Calma Tira a cara Ai Tomei de alguém Deixa eu ver Ah Já vi Naipão Segura Segura Eu vou te acertar aí Meu filho Não adianta não Ai Meu Deus Não tem como Irmão Montar pra 400 Essa Agora eu tirei Bem rápido Calma Vamos ver se tem gente Lá na base De novo Parece que tem Ó Os caras Tão nascendo Lá na base Mas meu time Tá indo lá Matar eles Aí é foda Recua 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 Tomando de muito Os caras tão estressados Hein galera Feliz não tá Feliz esse aqui Não tá Tomou Ah moleque Que balinha Meus senhores Que balinha Nossa senhora Eu adoro fazer esses cálculos Amo mano Amo fazer esses cálculos É muito bom Nossa senhora Esse aqui vai tomar Vai parar Quando chegar no ponto Vai parar Certeza Conheço já Ó Ó Calma Calma que o helicóptero Tá chegando aqui É do meu time Dá a volta pro outro lado Tomando de muito lugar Calma Tomou de outro Beleza Calma Opa Que é muito tranquilo Que é muito tranquilo É não tem experiência né guys Eu não vou ficar zoando Nada a ver você ficar zoando Um cara que acabou de começar Nunca vou fazer isso Mas assim Dá pra você ver claramente Só tô Só tô Dizendo mesmo Tá ligado Não tô zoando o cara não Enfim Tá bonecando aí Calma Aqui paradão Que Não Crashou o jogo galera Ah Não Mano Não acredito nisso Pessoal Bom rapaziada Crashou do nada Infelizmente Então Não teve muito o que fazer aqui Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar um like Também confira os patrocinadores do canal Estúdio PC Cara Há mais de 3 anos Patrocinando o canal do Bonecão aqui Loja de Confiança Pode confiar o JB A prova irmão Beleza Então tamo junto Um grande abraço E Oi